Olá a você que comparece aqui para assistir esse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Maurício de Carvalho e este é o canal Arcan Digo. Aqui eu estou bem perto do sítio da resplandecente constelação Xambu. Aproveitei nessa parada que eu faço aqui para mostrar para você que eu estou bem perto aqui do cemitério do Capão. Bom, é ali em cima, você pode ver aqui no canto do vídeo, desse lado aqui, você deve estar vendo ali, é o cemitério do Capão. Aí tem um mistério, eu vou contar para você uma história sobre a luz do Capão. Aqui ó, o cemitério está bem aqui nessa parte do vídeo. Se você olhar aqui, você vai ver uma coisinha branca emendando com as nuvens. É o cemitério do Capão e eu vou contar essa história aqui no Arcano Lilo, o seu canal sócio-educativo de entretenimento. Eu vou contar essa história da luz do Capão aqui no povoado do São Pedro em Baipendi. Para quem não sabe, todo mundo vai ficar sabendo agora através do Arcano Lilo. Tá aí, nessa imagem você consegue ver aqui ó, no alto da colina, bem aqui ó, no alto da colina. E aí você vê uma coisa mais quadrada. Esse aí é o cemitério do Capão, tá? É o cemitério do Capão lá no recreio entre São Pedro e Gamarra. Eu vou caminhar aqui o restante do trajeto que falta para chegar lá no sítio da RC Xambô, Agrofloresta. E aí depois lá, depois que eu fizer a colheita lá da banana, que eu vou buscar, separar as fibras e tudo. Aí no final do dia, do trabalho, eu vou contar para vocês, então, eu tenho que carregar essa maletinha aqui ó. É a maleta da moto onde eu carrego algumas coisas para trabalhar e também eu coloco banana aí para vender depois e fazer o pão. Depois eu vou, de lá do sítio, depois do trabalho, eu vou contar para vocês então, a misteriosa história da luz do Capão do São Pedro, tá bom? Do cemitério do Capão. Depois do trabalho. Até lá, pessoal. Então, gente, conforme eu prometi para vocês, eu vou contar aqui rapidamente a história, a misteriosa história da luz do Capão. Lá do cemitério, aquele lá em cima, ó. Eu mostrei para vocês em outra imagem, mas aqui eu estou dentro do RC Xambô. Deve estar dando para vocês verem lá em cima, ó. Lá é o cemitério do Capão, aqui do São Pedro, bairro do Recreio, município de Bahia Ependia e tal, gente. E onde eu estou é no sítio da resplandecente constelação. Foi assim que eu conheci a luz do Capão. Em 1995, eu vim trabalhar aqui como professor na escola estadual Anísio Isaúdo Santos. Posteriormente, eu fui diretor dessa escola. Mas em 1995, eu vim aqui para implantar o Ensino Fundamental 2. Era o ensino de sexto ao nono ano, que não existia. Ainda era a quinta série em 1995, a gente chamava a quinta série, o sexto ano. E nós viemos implantar aqui. Eu fui professor de língua portuguesa, o único professor que ficou todo o ano de 1995 aqui. Os outros todos existiram por causa de lama, por causa de distância. Mas é isso que um dia, a turma era noturna, tá? Eu dava aula para o São Pedro, no Prescaba. E é isso que um dia eu estava dando aula lá na salinha antiga, lá do São Pedro, da escola de São Pedro. E eu vi uma luz, assim, no alto daquela colina ali atrás, onde eu mostrei que é o cemitério do Capão. E aí eu falei assim, engraçado, um carro. Mas eu não tinha reparado se tinha estrada ou não ali na altura que estava a luz para trás da casa do Zominho, ali no mato, ali para cima. E aí eu perguntei para os alunos, até era o Neymar que estava na sala de aula, o filho do Benjamin e outros alunos. O Cleiton, o Miguel, era a primeira turma. Eles estavam lá. E eu perguntei, ó, gente, aquele carro estranho, ele está vindo ali, mas onde que é aquela estrada? Vai da onde? Aí alguém falou que era a estrada do recreio, alguma coisa assim, mas aí não dava para ver a estrada do recreio de onde a gente estava, na sala de aula. E aí o Neymar começou a treinar. É a luz do Capão, é a luz do Capão, fecha a janela e tal. E eu comecei a observar, realmente, essa luz começou ali naquele alto e foi descendo como um farol por cima das árvores, sobre, como se fosse por cima da floresta. E ela veio até aqui embaixo, na beira do rio, ali embaixo tem o rio da Piracicaba, né? Que tem logo um encontro ali com o rio da Itaúna. Vem o rio da Piracicaba e o rio da Itaúna, eles encontram ali depois da ponte de São Pedro. E a luz veio por cima da floresta, onde os alunos afirmavam que era floresta, estava escuro, não dava para ver. Mas veio clareando, assim, as árvores, desceu até a beira do rio, depois voltou serenamente lá para cima, calmamente, subiu e parou na altura do cemitério e desapareceu. Eu tive outros avistamentos também desse fenômeno, né, ali do São Pedro, mas acho que foram duas vezes. Foi essa vez e uma outra vez, mas não ficaram registros escritos. Tem as pessoas que estavam lá, os alunos e tal, mas muita gente aqui do São Pedro, aqui das imediações da Piracicaba, eu não sei, mas aqui do São Pedro, do Recreio, do Gamarra, o pessoal afirma que vê que frequentemente aparece aí essa luz do capão. E o que será, hein? Diga-me você aí nos seus comentários, eu tenho minha opinião sobre o assunto, eu tenho uma explicação também baseada em yoga para isso, em biopsicologia de yoga, mas se você quiser opinar, quiser saber mais onde que é esse misterioso capão, essa luz do capão, procure aí se informar, pergunte aos munícipes, pergunte aqui às pessoas tradicionais aqui da região de São Pedro, e você vai ouvir muitas histórias, tá, sobre a misteriosa luz do capão. E foi assim, eis o conto, eis a história, quem quiser que conte outra, ou que fique sem nenhum.